Vamos dar sequência? Clica aqui em ID Entrada e arrasta para que ele se relacione com o campo aqui de ID Entrada da tabela Detalhe Entrada. Aqui nós vamos fazer o seguinte, clica uma vez em OK e vamos fazer uma alteração nessas especificações aqui. Nós temos uma especificação aqui em Tables and Column Specification, ele mostra aqui as chaves primárias que são aí trabalhadas. Aqui abaixo nós temos o Database Design também com algumas informações. Nós precisamos das informações aqui de especificação, de inserção e de atualização. Aqui nós temos o Insert e o Update logo abaixo. Aqui ele está com nenhuma ação para deleção e para atualização. Eu quero que vocês marquem essa opção de casqueio. O que é isso? Quando eu mexer na minha tabela de entrada, vamos supor que eu apaguei uma entrada. Todos os detalhes dessa entrada também têm que ser apagados. Ou se eu atualizar a entrada, todas as atualizações em detalhe em entradas também têm que ser atualizadas. Então é justamente essa relação. O que acontecer em entrada também acontecerá em detalhe em entradas. A cascada funciona dessa forma. Aqui então eu vou fazer a mesma coisa. Em fornecedor, na minha tabela de fornecedor, eu vou relacionar o ID dele aqui com o fornecedor aqui de entrada. Então tem que saber qual fornecedor forneceu esse produto para entrar. Só que aqui não precisa da gente trabalhar essa relação não. Então é só deixar dessa forma aqui mesmo. Ele já faz aí essa especificação. Posso até deixar aqui para facilitar mais a visualização. Beleza. Mas não tem a necessidade de colocar exatamente no campo não. Porque aqui é relação só de tabela. Vou até deixar assim para não influenciar muito nisso aí. Ok. Aqui agora em funcionários, eu posso relacionar com a entrada também. Então vou arrastar aqui ID funcionário para o ID funcionário da entrada. Beleza. Ok e ok. Não precisa de fazer aí nenhuma configuração. Tá joia. Perfeito. Já temos aí então a relação aplicada. O que mais aqui? Nós temos venda com detalhe de vendas. Então vou vir aqui em venda e arrastar para o ID venda. Para poder fazer essa relação também. Ok. Aqui nessa eu também vou precisar de trabalhar inserção e deleção, perdão, e atualização. Então aqui em cascada para as duas. Se eu deletar uma venda, todos os itens dessa venda, todos os detalhes dessa venda serão apagados. Aqui vai ficar faltando detalhe de entrada também. Eu tenho que relacionar detalhe de entrada com a venda. Então vamos aqui arrastar o ID detalhe de entrada para cá. Beleza. ID detalhe de entrada nas duas. Ok. Ok. Beleza. Então elas já estão aí também relacionadas. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui para dar para visualizar essa relação. Perfeito. E o cliente com a tabela de venda. Então ID cliente com ID cliente aqui da minha venda. Perfeito. Vamos aqui então dar ok. Beleza. E aqui ok novamente. Então nós já temos as relações aí criadas e todos os campos aí estão relacionados, né? Um com os outros. Então já tenho aí a minha... Fica faltando aqui também o ID funcionário. Eu posso relacionar com a venda para saber qual funcionário efetuou aquela venda, tá joia? Então eu vou arrastar aqui para ele, ó. Para o ID funcionário. Ok. E ok. Perfeito. Ela tem que estar ali relacionada com a venda. Detalhe de entradas. Perfeito, né? Com o meu ID entrada. Aqui o ID da venda certinho. ID detalhe de entrada também. Porque a gente precisa de saber. Beleza. O fornecedor com... Só que esse ID empresa aqui, ó. Eu vacilei. Era só empresa. Não tem o ID, tá joia no campo. Mas não tem nada a ver o nome. Ele não tem relação nenhuma porque eu não criei nenhuma tabela de empresa. Então não tem problema ali o campo como ID empresa. Clica aqui para poder salvar. Ele só não pode estar como inteiro. Então eu vou até conferir isso aí. Aqui chama... Pode chamar qualquer coisa. Diagrama de relacionamento. Vou colocar diagrama R. Ok. Vamos dar aqui um ok para que ele possa salvar. Beleza. Ele vai falar que essas tabelas vão sofrer modificações. Tranquilo. Clica em sim. E aí eu vou ter o meu diagrama já criado, né? Já iniciado aqui, ó. Vamos olhar só uma conferida nessa tabela dos fornecedores. Eu preciso de olhar aqui se eu coloquei... Não. Coloquei como vai achar. Beleza. Só porque aqui provavelmente é aquele problema que dá, né? Ele não vai deixar eu alterar o nome do campo. Ó. Parece até que deixou. Então eu vou deixar somente empresa aqui. Deixa eu ver novamente. Ah, perfeito. Então ficou somente empresa. Ele não vai deixar eu alterar propriedades relacionadas aí a ele.